Hoje vai dar chuva mesmo Bora pro chuva A CIDADE NO BRASIL Olha o Ed, olha o Ed Ai meu Deus do céu Responsabilidade meu amigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As oito e meia da manhã Vou mostrar Meus dotes No campo de futebol Vai ter um jogo aqui, beneficente Dá pra você Dá pra você assistir Acho que é um quilo de alimento Vai entrar lá Vai ser lá no VGD Estádio de futebol Próximo do Condor Próximo da rodoviária Que a gente mandou em região Mano, quiser lá assistir e torcer pra nós Eu quero fazer uns quatro gols Só quatro Então, mano, amanhã Vamos mostrar meus dotes Meu Neymar, pai Porque antes eu ser youtuber, galera, era pra mim ser jogador de futebol Mas o youtube Que deu certo, tá ligado O que foi? Amanhã Todo mundo tá falando pra mim jogar de zagueiro Mas amanhã eu vou jogar de atacante, pai Não De verdade Joga na zague Não, ou melhor Gandula Porque você não serve pra jogar bola Você nunca viu bola na vida Nunca viu bola na vida Desiste, irmão Não adianta A melhor coisa que você tem a fazer Quer ficar na tua casa? Eu jogo lá e tal Fica tudo certo, irmão Em pleno 2022 Ano Da tecnologia O Jota fala isso Mas ele nunca viu o Renatão Aqui em campo Tá? Quero ver amanhã, tá? Olha só Olha É, teve o top Renatão vai entrar em campo amanhã Aí, ó A mãe já tá cuidando do meu pé Porque amanhã tem jogo Olha Eu gosto de futebol Por causa do meu tio aqui, né, tio? São Paulino São Paulino São São Paulino por causa do tio Vou jogar igual o pato Entendeu? Porque amanhã Deixa eu ver essa máquina aí, mãe Deixa eu ver? Ih, a máquina é profissional, pai O que esse botão aqui faz? Tchau, tchau Tchau